No vídeo está passando todas as praias do Ceará Taíba, pertinho de Paracuru Já deve ter passado Paracuru Taíba, olha que lindo Ceará Na feira que eu estou aqui Fortaleza, tem os espigões Olha, isso aí chama espigão Foi feito para Conter o avanço da água do mar Olha, isso aí já são as falésias Olha esse que lindo Puts, é muito bonito Ceará Morro Branco Muitas eu não sei o nome Não está escrito ali Ceará Ah, é Jericoaco Bonito, não é? Governo do Ceará Legal